Teve morte violenta ontem à noite no bairro Alto das Populares, em Santa Rita. A vítima foi um jovem de 18 anos que, quando menor, foi apreendido por tráfico de drogas. Ele foi executado com 12 tiros e na mão dele a perícia encontrou uma porção de maconha. Acompanhe. Ao chegarmos no local, constatamos um jovem ao solo que foi reconhecido como Ramon Braz. E o mesmo foi confirmado, de fato, o óbito pela equipe do SAMU, pela VTR-02, 18 anos. No ano passado, ele foi apreendido, enquanto menor, pelo ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes. A informação que ele seria de outra localidade, nenhum parente esteve no local, apenas uma conhecida. Então, não podemos ainda traçar o perfil dele, para identificar os possíveis autores do crime. Foi utilizada uma pistola 9mm e 12 disparos atingiram a vítima. Todos os disparos atingiram a vítima em diversas regiões do corpo, não teve uma região específica. Fora isso, foram disparos a longa distância, nenhuma curta distância. Eu encontrei também uma substância semelhante à maconha na mão da vítima. É o poder destruidor desse produto maldito que é a droga. Só traz dor e sofrimento, em muitos casos, a morte.